O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 60 dias para a Polícia Federal concluir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. A decisão de 27 de setembro estipula o prazo para concluir uma das principais investigações envolvendo o Bolsonaro. Em seguida, segundo o UOL, o processo vai para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Com isso, há a expectativa na STF de que outros inquéritos que vêm sendo conduzidos por Moraes sejam concluídos pela Polícia Federal até o fim deste ano. O ministro também aguarda a conclusão de investigações nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. A PF ainda precisa apresentar os relatórios para encerrar as investigações. Cabe à Procuradoria-Geral da República... Só assim, vou pausar porque eu faço parte desses inquéritos. Imagina, eles têm uma ordem de prisão lá pra mim e tal. Foi um prazer aqui fazer vídeo pra vocês, tá? Ai, 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 agora eu tenho certeza que eu nunca fiz nada. Eu nunca participei de gabinete do ódio nenhum. Eu fazia memes. Esses memes incomodaram a alta cúpula do STF porque esses memes eram muito bons. Eu tenho certeza que o dia que eles abrirem as provas, as pessoas vão ver esses memes e vão dar um monte de irritada. Mas, enfim, não devo, não temo. O público analisar o material e isso denuncia Bolsonaro e outros investigados. Não duvido nada. O governo deve denunciar o ex-presidente em outras frentes. A Polícia Federal já apresentou um relatório sobre as investigações envolvendo fraudes no cartão de vacinação e desvios de joias recebidas como presentes por Bolsonaro. O Procurador-Geral da República solicitou mais algumas diligências, mas a expectativa é que uma eventual denúncia seja apresentada a partir de novembro. O inquérito pode implicar Bolsonaro em atos do 8 de janeiro e é o único que atinge militares de alta patente. O caso envolve ex-comandantes das três forças no governo Bolsonaro e, como revelou o UOL em manifestação recente, a APGR vinculou pela primeira vez os atos de 8 de janeiro à minuta golpista. Militares acusaram Bolsonaro. Em depoimentos à Polícia Federal neste ano, os ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes do Exército e Carlos Almeida de Batista Júnior da FAB afirmaram que Bolsonaro teria apresentado a eles uma proposta de minuta golpista para evitar a posse de Lula e manter o ex-presidente no poder. O chefe da Marinha foi investigado pelo apoio, mas se calou. Segundo os dois ex-comandantes, o então comandante da Marinha, Almeida Gagnier, teria sinalizado o apoio à tentativa de golpe e colocado suas tropas à disposição de Bolsonaro. Gagnier também foi intimado depois na Polícia Federal. Na ocasião, porém, ele ficou em silêncio sobre essa suposta tentativa de golpe de Estado. Bom, vamos lá. Tem um perfil aqui, Emilio. Histórias e curiosidades SP. Vamos lá. Por que o senhor Jair Bolsonaro, sabendo que não iria acontecer nada, não pediu para todas aquelas pessoas irem para suas casas? Isso vocês não falam. Eu falo sim. O Bolsonaro pediu para alguém ir? Não. Eu não me lembro. Bolsonaro fez algum pedido? Vamos todos para a frente das unidades militares. Bolsonaro fez algum pedido nesse sentido? Eu confesso que eu não vivi os bastidores de um dos momentos mais tristes da história do Brasil, que foi uma derrota, uma derrota bastante dura, uma derrota que a censura nos proíbe de comentar aquilo que nós queríamos comentar. Nós somos censurados nesse assunto. Se eu tocar nesse tema aqui, eu tomo um ferro da plataforma, posso ir preso, perder o canal, porque tem censura. Entrar no meu inquérito. Nós não podemos tratar do assunto como ele precisa ser tratado. Entretanto, naquele momento, você pode imaginar o que o presidente Bolsonaro viveu? Se doeu aí em você, no seu filho, sua filha, a derrota daquela noite triste, noite de 30 de outubro, se doeu em você, você pode imaginar no presidente Bolsonaro? vou lhe dizer outra coisa, e não tenho procuração do presidente Bolsonaro aqui para defendê-lo, mas faço por livre e espontânea vontade. Você consegue imaginar o tamanho da solidão enfrentada pelo presidente Bolsonaro naquele momento? Você pode imaginar o sentimento de injustiça que aquele homem viveu naquele momento? É o mesmo homem que viaja o Brasil inteiro, dois anos depois, e ainda arrasta multidões. Ou seja, nesse caso, o rei morto, rei posto, não se aplica. Porque o rei não morreu. Não tem rei morto, rei posto. O rei não morreu. Usando dessa frase, o rei não morreu, Bolsonaro está mais vivo do que nunca. E está vendo, a partir do que está acontecendo agora, mais um sórdido, sujo movimento para tentar incriminá-lo dentro daquilo que ele não fez. Veja, o perfil Histórias e Curiosidades SP está tentando me induzir ao erro. Por mais que não seja essa a vontade direta, indiretamente, eu poderia estar dizendo é verdade, porque o presidente Bolsonaro o presidente Bolsonaro não pediu para ninguém ir para diante de uma unidade militar. Se ele não pediu para ir, por que ele pediria para sair? Para fazer tudo aquilo que Alexandre de Moraes... Se ele tivesse pedido para sair, eu vou te explicar, melhor que isso, se me permite, se o Vitória permite. Mas, é simples, se ele tivesse pedido para todo mundo voltar, o povo estaria chamando ele de traidor, e não o exército de traidor, e não visto tudo o que aconteceu. Teriam falado, Bolsonaro entregou a toalha, nunca mais voto nele, Bolsonaro me traiu, ele seria visto como traidor. Então, aquele choro que ele dá lá, que sabe do que vai acontecer, é assim, como o próprio Vitória também disse, não dá para você culpar adultos, porque outros adultos fizeram. Deve ser o básico nisso. O Bolsonaro não comandou nada, não falou para ninguém ir na frente dos quartéis. Aqui a gente falou para vocês, jamais, para esse povo jamais sair da frente dos quartéis, porque se fosse lá para o Congresso, aconteceu o Capitólio do Piniquim, um monte de influenciador, que alguns hoje estão foragidos aí, e vai saber se não são traidores, porque nunca serão encontrados alguns deles. E aí você, teve todas essas situações, eles não fizeram nada, então ninguém, cadê o povo que pediu para sair, porque eu pedi para sair, eu pedi para não ir na frente da porra do Congresso. E por isso, alguém vai me dar algum mérito, né? Continuemos. Que o Supremo Tribunal, que a PGR queria para incriminá-lo, para encontrar a minuta de não sei o que, e incriminá-lo, é isso então? É isso, presidente. Nós não podemos cair nesse erro. O presidente Bolsonaro não tem nenhum vínculo com as manifestações que aconteceram diante das unidades militares. O problema das manifestações, diante das unidades militares, para mim, se deve ao fato de que a população gostaria de ver um aprimoramento no processo, se é que eu estou sendo bem claro, aprimoramento esse que vamos cobrar a partir do dia 28 de outubro, ou seja, segunda-feira que vem, e vamos cobrar para que em 2026 esse aprimoramento aconteça, e então nós tenhamos o voto impresso, antes tem que ver se é ilegal, pedir aprimoramento, né? Porque no Brasil parece que é. ...montagem pública dos votos. Sabe o que levou as pessoas para diante das unidades militares? Não foi o Bolsonaro, não foi tentativa de golpe, foi a cobrança diante da dúvida que eu não posso ter, porque eu sou censurado. Foi isso que levou. Foi isso que levou. Foi isso que fez com que pessoas erguessem plaquinhas, que o Flávio Dino, ainda na condição de governo de transição, deixou claro o seguinte, é crime, viu, turminha? É crime. Antes do 8 de janeiro, hein? Antes do 8 de janeiro, Dino já dizia, é crime essa plaquinha. Ele já estava cantando a bola do ferro que vinha. Qual foi o problema? Nós não fizemos a leitura adequada e eu não posso, em hipótese alguma, colocar isso na conta do presidente Bolsonaro. Isso é desleal. Isso é injusto. Ele não pediu para ninguém ir. Não. Não tinha motivo para pedir para alguém sair. Além de todo o problema enfrentado, tem uma outra questão que eu reitero e reforço. Você consegue mensurar a solidão enfrentada por esse homem? Você consegue? Sabe como fica o telefone de um derrotado e derrotado sobre essas circunstâncias? Que todos nós sabemos e eu preciso parar por aqui. Sabe o que acontece com o telefone de um derrotado e, nesse caso, entre todas as aspas, o telefone não toca. Nós não precisamos mais de você. O sistema te derrotou. Lula voltou. Dá para imaginar a vida desse homem? O que a PGR está fazendo agora? Essa determinação do ministro Alexandre de Moraes, conclusão de inquérito, é só mais um, um dos caminhos estabelecidos pela justiça justiceira do Brasil para tentar inviabilizar a candidatura desse homem para 2026. Só que eu digo e repito, já vou passar para você, Emílio. Digo e repito. não adianta torná-lo elegível em 2026, se for para usar dos mesmos métodos, se é que eu estou sendo claro, e enterrá-lo definitivamente, politicamente falando, numa nova derrota para uma esquerda que eu não sei quem estará representando. Se o pezinho do banquinho quebrar de novo, será que resiste? Quem é que vai representar? Quem é que vai estar aí para enterrar a direita do Brasil definitivamente, se o processo for mantido nos mesmos moldes? Se é que você está me entendendo? Nós temos pautas caríssimas, mas essa de tentar tornar mais uma vez esse homem ineligível, persegui-lo, prendê-lo, não vai dar em nada. Porque eu vou deixar mais uma vez um recado que eu já trouxe aqui. De novo, não tenho procuração do presidente Bolsonaro, mas eu vou lhe falar um negócio, para você que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso. Bolsonaro tem uma carta na manga. E eles sabem qual é. Eu sei qual é. Mas a minha lealdade ao presidente Bolsonaro me faz, nesse momento, ficar calado, desejando que, no momento necessário, no momento oportuno, e se ele entender, estrategista que é, que é hora de usá-lo, de usá-la, que essa carta seja tirada da manga e então ele mostre. Ele sabe do que eu estou falando, o presidente sabe do que eu estou dizendo. O presidente sabe a importância dessa carta que ele tem na manga. E não é, isso aqui não é programa de recadinho, isso aqui não é pombo-correio, isso aqui não é programa de fofoca, isso aqui não é Sônia Abrão, isso aqui é um programa sério. E eu estou dizendo para você, que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso, ainda mais enrolado com relação a estas questões envolvendo o 8 de janeiro, e inviabilizando a sua candidatura para 2026, que existe uma carta na manga. É TikTok 24 horas, é TikTok 72 horas. Eu acho melhor você não pensar assim. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. O presidente também sabe. Já usou essa carta? Não, não usou. Ela é importante? Ela ganha o jogo. Por que não usou ainda? Por que tem hora? Atenção. Você que está aí louquinho para ferrar o presidente Bolsonaro, fica o recado. Ah, está me ameaçando? Não, não, não. Faz o que você acha que tem que fazer. Eu só estou te dizendo que do outro lado tem alguém preparado para te enfrentar. Você sabia que muitas das vezes você tem que ter, para enfrentar o seu opositor, cartas que estão guardadas, que ele jamais imagina que você poderia, pudesse ter, usar dessas cartas, isso é uma estratégia? Tudo tem hora. Tudo tem hora. A diferença... Eu vou dar para vocês aqui três teorias, tá? Antes de deixar o vídeo na descrição. Algumas teorias, vai. Aqui, pode ser questão do Trump. O Vitória sempre fala do Trump, que é a esperança do Trump, que você vai saber lá do fora da eleição do Trump. Então, será que tem alguma traição do governo? na traição, desculpa, das instituições democráticas, algum escândalo de corrupção que eles tenham? Existem as tais fitas, de que os três ministros do STF teriam feito coisas horríveis nessas fitas, e aí iriam ser ameaçados através delas. Pode ser aqui qualquer outra coisa em relação a isso, a gente não pode imaginar nada. Mas essa aqui são só minhas teorias. Talvez a carta do hacker, tá certa, a carta que o próprio Rádio Oliveira te trouxe, da questão de quem mandou tirar a vida do Bolsonaro, será que tem alguma questão envolvida aí? Aí seria difícil ele mostrar essa carta se a PF não fizer nada. Então é por isso que o Alexandre Pitório diria que tudo tem seu tempo, isso vai acontecer ainda. Então vamos lá, cara, tem muita coisa ainda pra gente perder completamente as esperanças, pelo jeito. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.